Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa e vou entrevistar o diretor-presidente da Funpresp, Cristiano Reckert. Cristiano Reckert tem 45 anos e acabou de assumir o comando da Funpresp, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, que é uma das maiores fundações de previdência complementar do país. Antes disso, Cristiano Reckert foi secretário de gestão do Ministério da Economia, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele também já passou por outros quatro ministérios, pelo Ministério Público e pela Câmara dos Deputados. Cristiano, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Marina, prazer falar com você e com a audiência do Poder Entrevista. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando. É, Cristiano, o senhor deixou a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia para comandar a Funpresp. Qual o objetivo da mudança? Bom, Marina, eu sou um servidor de carreira, já caminhando para 16 anos de administração pública, de uma carreira que prevê que, de tempos em tempos, nós mudemos de lotação, sempre trabalhando em posições de gestão. E essa oportunidade que apareceu na Funpresp, por meio de um processo seletivo, me chamou muito a atenção, porque a Funpresp é um órgão extremamente importante na administração, e esse desafio de poder presidir essa entidade representa mais uma etapa importante na minha carreira. Qual a sua prioridade à frente da Funpresp? Primeiro, como participante da Funpresp, eu quero zelar para que ela continue numa boa trajetória, como ela vem desde a sua fundação, cuidando bem do nosso patrimônio, da nossa aposentadoria, e fazendo uma fundação cada vez mais forte. A União tem mais de 580 mil funcionários públicos ativos, e muitos deles foram afetados pela reforma da Previdência. Mas a Funpresp tem mais ou menos 105 mil adesões. O que falta para mais funcionários públicos aderirem à fundação? Isso, a Funpresp foi criada em 2013, e naquele momento se estabeleceu uma nova regra em que os servidores que ingressaram na administração pública, a partir daí, eles têm essa opção de aderir ao regime de previdência complementar. Eles estão limitados na sua aposentadoria ao teto do INSS, e se eles querem ter uma complementação na sua reserva para a aposentadoria, eles precisam aderir à Funpresp. Por isso, a gente vem vendo o número de adesões crescendo à medida que novos servidores vão ingressando, e também houve, em alguns momentos específicos, janelas de migração, em que aqueles servidores, como é o meu caso, que entraram antes de 2013, tiveram a opção totalmente discricionária de continuar no antigo regime ou vir para a Funpresp. Eu, como muitos outros, optamos por vir para esse novo modelo. Então, é preciso escolher um dos dois modelos, não dá para ficar com os dois? É, na verdade, quem entra já agora, depois de 2013, não tem mais a opção, tem que entrar no novo modelo. Ou vai ficar limitado ao teto da Previdência, ou tem uma complementação aqui na Funpresp. Não tem mais aquele modelo antigo dos servidores até então. E os servidores antigos, como eu falei, eles tiveram, em algumas janelas, a oportunidade de fazer essa opção, por espontaneamente, migrar para o novo modelo. E por que é interessante para o funcionário público migrar para a Funpresp? Por vários motivos. Primeiro que, na Funpresp, você tem uma contribuição de, no máximo, 8,5% do seu salário. Hoje, na administração pública, já era 11% e, com a última reforma da Previdência, isso foi crescendo, uma tabela de alíquotas progressivas, semelhante à do imposto de renda, que pode chegar até 22% nas faixas de remuneração mais alta. Além disso, cada real que o participante contribui para a Funpresp, a União, enquanto patrocinador, coloca outro real. Então, você dobra o seu valor investido. A Funpresp também tem quatro perfis de investimento, em que o participante escolhe qual deles ele quer aderir, alguns mais arrojados e que, portanto, representam maior risco, mas também com maior perspectiva de retorno a longo prazo, e outros mais conservadores. Tudo isso faz com que o participante assuma a gestão da sua própria reserva previdenciária. Diferente do modelo antigo, em que é um modelo de repartição, ou seja, quem está trabalhando hoje contribui para sustentar quem já está aposentado, no modelo da Funpresp é um modelo de contribuição definida, ou seja, eu estou formando a minha própria reserva que vai garantir a minha aposentadoria. A expectativa é que vocês cheguem a quantos funcionários públicos na Funpresp? No longo prazo, a totalidade. À medida que os funcionários, os servidores antigos vão se aposentando, como eu falei, como os novos entram já no novo regime, todos os novos vão vir para a Funpresp, exceto aqueles que ganham salários abaixo do teto da Previdência em geral, chamado teto do INSS, ou aquele participante que quer se contentar em receber uma aposentadoria no teto ali do INSS. Todos os outros virão para a Funpresp com o passar do tempo e até que a gente abranja aí a totalidade do quadro funcional da administração pública. E qual a perspectiva de crescimento do patrimônio da Funpresp? Hoje nós alcançamos 5 bilhões de reais em patrimônio administrado e esse patrimônio cresce a uma taxa de 100 milhões por mês atualmente. E como é que está a rentabilidade? A rentabilidade é muito boa. Se a gente olha desde o início da fundação, nesses nove anos que nós estamos completando agora, nós superamos largamente o nosso índice de referência, que é inflação mais 4%. Ou seja, todo o dinheiro que o participante coloca aqui, ele é remunerado pela inflação e ainda um ganho real de 4% ao ano. E nós estamos acima dessas referências. E o que é que tem permitido essa boa rentabilidade? É uma boa gestão dos recursos. Nós temos aplicado com bastante seriedade os recursos numa carteira de investimentos que é comandada por profissionais altamente capacitados e com uma estratégia adequada a um fundo de pensão, que é formar um patrimônio que se rentabilize a longo prazo para garantir uma aposentadoria sólida para todos os participantes. Nos últimos anos, a Funpresp diversificou os investimentos, adquirindo uma exposição maior a ações. Hoje, qual a estratégia de investimento desse patrimônio? Com a alta da Selic, é a hora de continuar diversificando os investimentos ou é melhor focar nos títulos públicos? Então, como eu falei, nós temos quatro perfis de investimento. Isso é uma grande vantagem da Funpresp, porque o participante escolhe se ele quer ficar no perfil 1, 2, 3 ou 4. O perfil 4, que é o mais conservador, ele aplica 100% dos recursos em renda fixa. À medida que a gente vai caminhando para os outros perfis, até o mais arrojado, que é o perfil 1, a gente vai aumentando o percentual de potencial exposição à renda variável. Mas ainda nos perfis mais arrojados, a predomina a renda fixa, porque, como eu falei, são investimentos feitos com o objetivo de garantir uma aposentadoria segura para os participantes. Então, a gente sabe que a renda variável, no longo prazo, ela tende a dar uma rentabilidade um pouco superior, mas tudo isso é feito sem abrir mão da segurança que precisa caracterizar um fundo de previdência. Então, vocês avaliam que a participação da renda variável na carteira da Fompresp já está adequada, deve crescer, diminuir. Qual a perspectiva para os próximos meses? Isso. Existe uma política de investimento que determina limites inferiores e superiores. E, obviamente, a nossa diretoria de investimentos, que opera isso no dia a dia, ela, dentro das faixas limites dessa política, ela vai calibrando de acordo com a situação de mercado. Então, por exemplo, agora, como você mencionou, que a gente está num ciclo de alta de juros, é mais interessante você ter uma concentração maior em títulos públicos, privilegiando a renda fixa. Mas a gente sabe que, a longo prazo, essa não é a tendência. Nós já estamos nos preparando para um cenário em que a taxa de juros volte a cair e que, para buscar a rentabilidade, tenha que haver uma exposição maior, seja em crédito privado, seja em renda variável, em fundos imobiliários. Mas isso tudo é feito sempre dentro desses limites que são estabelecidos na nossa política, para que não haja um risco excessivo e a gente garanta a solidez dos investimentos. Então, esse processo de diversificação deve continuar? Sim, sim. É algo que, para o longo prazo, precisa continuar dentro dos limites que são colocados pela regulação do nosso setor e pela própria política de investimentos da Fumpresp. Mas precisa continuar para que a gente continue garantindo e entregando para o participante essa meta de repor a inflação e ainda dar um ganho real de 4% ao ano. Você falou que tem quatro perfis de investimento na Fumpresp. Vocês estudam lançar novos planos ou novos produtos para os funcionários públicos? Sim, a gente está sempre estudando novos produtos. A Fumpresp, apesar de jovem, é muito dinâmica nesse sentido. Então, vou citar alguns que já estão disponíveis aqui. Por exemplo, a contribuição facultativa. Como eu disse, você tem um limite de 8,5% daquilo que é deduzido no seu contra-cheque mês a mês, mas você pode complementar essa contribuição com um aporte adicional, nesse caso, sem o 1 para 1 do patrocinador, mas que traz, por exemplo, ganhos na declaração de imposto de renda, que você pode se valer até aquele limite ali de 12% da sua renda deduzível. Nós lançamos também recentemente um programa de cashback. Então, já são mais de 400 lojas e instituições parceiras onde o participante faz as suas compras no dia a dia e uma parte desse recurso reverte para o seu fundo de aposentadoria. Nós temos um empréstimo consignado que tem a melhor taxa do mercado. Batemos todos os bancos e instituições financeiras segundo a tabela do Banco Central. Então, são diversos produtos que a gente oferece para o participante para que ele, cada vez mais, tenha acesso a serviços diferenciados dentro da Fompresp. A Fompresp tem potencial para ser um dos maiores players do mercado de previdência complementar. Como é que vocês querem se posicionar nesse mercado? Sim, eu acho que naturalmente nós estamos crescendo, como eu disse, isso vai acontecer pela medida que novos servidores vão ingressando na administração pública, mas mais do que ser a maior, nós queremos ser a melhor entidade fechada de previdência complementar. E qual a perspectiva para esse mercado como um todo para os próximos anos? Você acha que é um mercado que deve continuar crescendo? É um mercado que cresce muito. Os últimos dados que eu vi, nós já estamos falando aí de um trilhão de reais administrados pelo conjunto de entidades fechadas de previdência complementar. E esse número tende a crescer, o que é muito salutar, porque é um novo modelo de previdência em que, como eu falei, o participante é muito mais protagonista na gestão do seu patrimônio. E essas reservas são importantes também para fomentar o mercado de capitais no Brasil. Os fundos de pensão são investidores institucionais bastante importantes para o desenvolvimento da economia brasileira. Cristiano, você falou da importância do plano de previdência complementar do ponto de vista dos funcionários públicos. Eu queria saber se isso também impacta de alguma forma nas contas do governo. Nas contas do governo, impacta positivamente. Cada servidor que vem para a Fompresp, ele tem um impacto atuarial menor nas contas da União, porque a gente sabe que o regime de previdência do servidor público é um regime deficitário. Então, essa reforma que foi feita lá em 2013 já vinha com essa ideia de buscar um equilíbrio nesse regime. Então, o que a União contribui aqui para a Fompresp é muito menos oneroso para ela do que o que ela ainda contribui para os servidores que estão no regime antigo. Então, à medida que cresce o número de servidores no novo modelo, as contas públicas vão se tornando cada vez mais equilibradas. Estados e municípios também precisam lançar seus planos de previdência complementar por conta disso, para se adequar à reforma da previdência. A Fompresp está acompanhando esse movimento? Pode auxiliar ou fazer parceria com esses entes? Hoje nós temos uma limitação legal. A lei que cria a Fompresp estabelece claramente que ela é responsável por gerir os fundos de previdência da União. Nós temos dois planos que são administrados de forma totalmente independente. Um dos servidores do Poder Executivo e outro dos servidores do Poder Legislativo da União. Mas hoje nós não temos previsão legal para receber também participantes dos outros entes da federação. Você falou da importância da Fompresp, da previdência complementar para as contas do governo. Mas, vez por outra, a gente escuta que o governo está estudando, mexendo nas fundações. Como é que vocês avaliam esse movimento? Acha que pode haver alguma mudança nas regras de previdência complementar ligada ao funcionalismo público em breve? Como isso afetaria a Fompresp? Como é que vocês avaliam esse assunto? Olha, toda a legislação está sujeita a aperfeiçoamentos. Marina, a gente já passou por algumas reformas da previdência aí nas últimas décadas. Mas o meu entendimento é que o modelo tem se tornado cada vez mais robusto. Tanto do ponto de vista do equilíbrio fiscal quanto da segurança para o participante. Então, no nosso caso aqui, a gente entende que a Fompresp está bem, está sólida, tem crescido e nós estamos trabalhando para continuar nessa direção. Então, não haveria por que mudar essa questão da fundação? Na essência do modelo, não. Claro, como eu falei, aperfeiçoamentos ali pontuais sempre podem ser discutidos. Mas o modelo tem se mostrado bastante robusto aqui no âmbito da Fompresp. A reforma da previdência foi feita com a intuito de melhorar as contas públicas. Mas alguns analistas falam que talvez já seja a hora de fazer outra reforma por conta dos gastos que a gente teve depois disso, sobretudo na pandemia de Covid. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que a pandemia da Covid foi uma coisa circunstancial. Eu acho que ela não pode ser tomada como algo para se projetar o que serão as próximas décadas. Como eu falei, foram feitas aí já algumas reformas da previdência. Acho que elas têm caminhado sempre no sentido de equilibrar os déficits atuariais, que é bom que se diga, uma parte importante disso é causada pela mudança do perfil demográfico. Felizmente, nós temos as pessoas vivendo mais, envelhecendo com qualidade de vida, e isso traz necessidades de se repensar o modelo para que haja sustentabilidade e a gente consiga pagar o que o trabalhador merece, o que ele poupou ali ao longo da sua vida. Se será necessário fazer outras reformas nas próximas décadas, aí só a dinâmica tanto da sociedade, desse ponto de vista demográfico, quanto da própria evolução das contas públicas, é que vai dizer. Então, hoje, o senhor acha que não seria necessário? Acho que a gente acabou de sair de uma reforma, como você bem colocou. A reforma foi em 2019. Nós tivemos um fator totalmente atípico, que foi a pandemia agora, com altos impactos em 2020, 2021. Então, eu acho que ainda é preciso mais um tempo para se avaliar as consequências da reforma que foi feita em 2019, para daí, se for o caso, se abrir uma nova discussão. Cristiano, o senhor acha que seria positivo e que há espaço para discutir o modelo geral de capitalização para a Previdência? Eu acho que é necessário diversos modelos que se complementem. Eu acho que o Brasil tem avançado também nas últimas décadas num modelo de proteção social que a gente não pode perder, seja pela Previdência, seja pelo benefício de prestação continuada, para que você garanta uma renda mínima para a sociedade. Mas, quando você vai chegando em extratos mais altos, o modelo de capitalização passa a fazer sentido. E foi exatamente esse que é o modelo do servidor público hoje, desde 2013. Nós estamos ali no regime de repartição até o teto geral da Previdência, que é aplicado a todo trabalhador no Brasil. E, dali para frente, cada um constrói o seu próprio fundo dentro de um modelo de capitalização. Cristiano, mudando um pouco de assunto, este é o momento em que muitos funcionários públicos têm cobrado reajuste salarial do governo. O senhor estava no Ministério da Economia até poucas semanas atrás e agora vai cuidar das finanças desses funcionários públicos. Como o senhor avalia esse pedido por reajuste? A recomposição inflacionária é necessária? Há espaço orçamentário para isso? É, eu acho que são coisas que precisam ser cotejadas, né, Marina? Aí eu prefiro deixar para o pessoal lá do Ministério, mas você tem os dois lados, né? Você tem uma inflação que se acelerou também por causa da pandemia aí nos últimos anos, né? E você tem a situação das contas públicas que a gente sabe que é bastante, requer bastante cautela, né? E uma análise bastante aprofundada para manter o equilíbrio fiscal. Então, são decisões difíceis de serem tomadas que cabem lá a quem de direito no governo, mas que ponderem aí essas variáveis, né? Isso poderia, de alguma forma, afetar a Funprespe, as contribuições que os servidores fazem para a fundação? Sim, eu vou te dar um exemplo que nós já estamos sentindo na pele agora aqui nesse início de ano, nas minhas primeiras semanas na Funprespe. Como eu falei, o servidor público, ele coexiste em dois regimes, vamos chamar assim, né? Até o teto da Previdência, ele está dentro do regime próprio e do teto para cima, a depender do seu salário, ele entra no regime de Previdência Complementar aqui na Funprespe. Como a inflação do ano passado, né? Girou aí na faixa dos 10%, isso ensejou um aumento do teto também nessa magnitude, né? O que que aconteceu? Servidores que tinham um salário ali que estava acima do teto anterior, mas abaixo do teto atual, por exemplo, na faixa de 6.700, 6.800, 6.900, eles foram automaticamente enquadrados no regime próprio, né? Então, isso afeta a contribuição deles aqui para a Funprespe, porque, de novo, a contribuição para a Funprespe é só naquilo que excede o teto. Então, a gente teve, por fatores totalmente alheios aqui à nossa gestão, uma perda de participantes nesse sentido de pessoas cujo salário agora fica abaixo do novo teto da Previdência. Mas esses servidores, se eles quiserem, eles podem retornar para a Funprespe? Sim, aí eles caem numa outra categoria que nós temos aqui, que é do participante ativo alternativo, que a gente chama, em que ele não vai ter mais o desconto em folha, porque o desconto, novamente, ele se dá só naquela parcela do salário que está acima do teto, mas ele pode fazer as suas contribuições voluntárias e aí continuar formando o seu fundo complementar aqui na Funprespe. Os demais servidores, eles também podem aderir a qualquer momento ou é preciso esperar uma janela específica para isso? Quem entrou depois de 2013 e se por alguma razão ainda não aderiu, pode aderir a qualquer momento. Quem é antes de 2013, como eu falei, houve até hoje três janelas específicas de migração que foram abertas, atualmente a gente não está com essa janela, se ela voltar a ser aberta no futuro, aí novamente eles terão essa possibilidade de migrar. Vocês pretendem abrir alguma janela nesse ano ou no próximo? Essa é uma decisão do governo, não é uma decisão da Funprespe. Cristiano, uma última pergunta, o senhor não foi o único a deixar o Ministério da Economia nos últimos meses, por que todas essas trocas na equipe econômica? Como é que a gente pode avaliar todas essas mudanças? Eu acho que cada pessoa tem as suas razões e deve ser avaliado caso a caso. No meu caso, como eu falei, eu tenho uma trajetória na administração pública já tendo passado por vários cargos, fiz um bom trabalho com a equipe da Secretaria de Gestão nesses últimos três anos e essa oportunidade de ser presidente da Funprespe me chamou muita atenção, é um belo desafio profissional para mim e eu quis abraçá-lo. Felizmente, fui bem sucedido aí num processo seletivo bastante competitivo com 22 candidatos altamente qualificados, mas estou muito entusiasmado de poder dirigir uma instituição da relevância da Funprespe. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Cristiano Reckert pela entrevista. Obrigado, Marina, obrigado a todos que nos assistiram. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima! Música 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 Música